Olá pessoal, eu sou Marco Antônio da Treinar Serviços e estarei apresentando para vocês o curso prático de automação. Primeiramente, nós iremos estudar um pouco sobre a arquitetura de um PLC. Logo depois, estaremos aprendendo como realizar as conexões elétricas em um PLC, ou seja, conectar as entradas e as saídas. A partir daí, será possível aprender um pouco sobre a comunicação entre PLC e computador, como fazer download, como fazer upload, os conceitos de RAM e Stock. Todos esses conceitos serão estudados durante esse treinamento. E com relação à programação de um PLC, estaremos estudando desde as lógicas mais simples, como comandos de liga e desliga, 7x7, e iremos avançando através de contadores, temporizadores, blocos comparadores, blocos matemáticos, até chegar em blocos de função. Para as atividades práticas, estaremos utilizando o PLC da Delta DBP-14SS2, que é um PLC bem robusto, que possui 8 entradas e 6 saídas. É um PLC de programação simples, o que facilita muito no aprendizado. O programa que iremos utilizar é o ISPsoft, que é um programa próprio da Delta, que é muito simples também e que se assemelha muito com os programas que são utilizados na Hopel ou Siemens, por exemplo. Ou seja, o ISPsoft é ideal para aqueles que querem entrar no ramo da automação industrial e conhecer um pouco mais sobre PLCs. Durante esse treinamento, você realizará mais de 20 atividades práticas em nossos laboratórios, sempre acompanhado da nossa equipe, que é altamente especializada. Você terá um computador exclusivamente para você, acompanhado com PLC, esteira, motores, sensores, que são idênticos aos que encontramos no setor industrial. Vem aprender com quem realmente entende de automação industrial. Aqui na Treinar Serviços, o aprendizado é garantido.